Vamos falar hoje desse cano de gêmeos, um dos caras mais hypados no PVP atualmente, né? Disputando aí com o Tanatos, quem é o melhor atacante, até que tenhamos a ascensão do Hags também pra se tornar pra mim o Tio Cherunco de atacantes aqui do jogo de alvo único. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Nendis Sangue Seya Waker, além de descobrir vantagens, desvantagens, estratégias, dicas de cosmos e por aí vai, beleza? Então vamos fazer essa review do cano, começando pelo seu primeiro motivo, determinação. A determinação é uma estratégia que a gente joga com o cano, ele trabalha com acúmulos de determinação. É importante você saber que ele pode acumular até 20 determinações durante a luta e ele ganha um hit extra pra cada 5 acúmulos de determinação também. Não, isso varia conforme o level que eu vou apresentar pra vocês, mas normalmente a cada 5. Então é bom você frisar esse número aí. E pra muitos jogadores não sabem, mas ele ganha acúmulo de determinação na sua skill base a partir do level 3. Igual o meu, tá no level 1, então ele não ganha acúmulo de determinação. Fica um pouquinho estranho, né? Isso no level 3 já é uma vantagem pra você usar o Shun-MM, usar a Luna também, pra que ele dá o ataque base, por exemplo, se não tem energia pra dar duas explosões galácticas, ele acumular aí a sua determinação e maximizar o 20 mais rápido possível. E no level 5 ele dá mais dois acúmulos. Ele também ganha acúmulo de determinação na sua explosão galáctica, que é a sua skill principal. Ele ganha um de acúmulo no level 1, que é um pouquinho tosco, deixa um pouquinho lento. No level 2 e 3 ele ganha dois acúmulos de determinações. E a partir do level 4, que é onde a galera já começa a upar aí, ele ganha três acúmulos de determinações. No level 5 ele só vai aumentar o seu dano também, já dando uma pincelada no dano. O dano dele é 300%, né? Vamos pegar aqui o meu level 4, 310%, mas 120% de dano verdadeiro. O Nen, o que é dano verdadeiro? Dano que ignora a defesa. Que é o dano que sai branco, que a gente vê muito no Thanatos. Então personagens que tem defesa alta, o Kano já leva uma vantagem aí também. Ele ganha também determinação no seu coração revivido, que é a sua passiva, tá certo? Toda vez que alguém perece do seu time, ele ganha dois acúmulos de determinação, mais um pra cada um level up que você der nessa skill. Facilitando bastante você chegar aos 20 acúmulos. Então quando a gente joga com o Kano James nos duelos sagrados, né? Que nós temos o privilégio de jogar com ele full level, aí sim é outros 500, né? Mas eu já acostumei a jogar com o meu com o mínimo recomendado. E agora eu vou falar pra vocês o que a gente faz com esse acúmulo de determinação relacionado à sua passiva fantasma de gêmeos. É o que você tem que entender aqui. Que ele vai ganhar, sim, um ataque adicional no level 2. Pra cada 10 acúmulos de determinações, tá certo? Mas a partir do level 3, né? Que a galera já usa bastante. Ele ganha um ataque adicional pra cada 5 acúmulos de determinações. Sendo que ele também, na medida que você vai aumentando o level dessa skill, ele aumenta a quantidade de hits. No level 1 ele só dá 1 hit extra. No level 2 e 3 ele dá 2 hits extras. No level 4 ele dá até 3 hits extras. E no level 5 ele dá até 4 hits extras. Outra informação que é bastante interessante vocês saberem, né? Não que mude muita coisa, mas ele vai reduzindo o seu dano em 30% pra cada ataque adicional. Então se ele bater 1.000 de dano no primeiro hit, o segundo hit ele vai causar, por exemplo, 700% e depois vai ser 30% reduzido em cima dos 700 e assim o dano dele vai decaindo conforme os hits excedentes, tá certo? Informação adicional pra quem não sabe também. Achando que o dano dele pode estar azicado e tal, se você parar pra calcular cada dano dele, é por causa disso. Invisibilidade. O Kano, como ele é um personagem bastante papel, né? A gente vê aqui que ele é classe B, MPV e defesas. Invisibilidade cai como uma luva pra ele, porque acaba que ele não vai ser alvo de adversários tão facilmente, como é o Shura, como é o Milo, né? Que você vai lá, dá uns hits, 1, 2 hits e já pereceu. O Kano também perece com 1, 2 hits, tá? Mas como ele fica invisível, né? Toda vez que ele ativa a sua explosão galáctica, ele fica um alvo difícil de ser eliminado. Sofrendo aí dano apenas com um ataque em área, por exemplo, né? Lembrando que ele só ativa a invisibilidade com a explosão galáctica. Se ele dá o ataque base, ele não vai ficar invisível. Se ele não ficar invisível, ele vai ser um alvo tão fácil como é o Shura e o Milo atualmente. Revive. Ainda pra dificultar um pouquinho mais o Kano, né? Porque como ele já é um alvo bem chato de acertar, como já citei aqui, ele ainda tem uma vida extra, velho. Cara, isso aí é muito chato. Está relacionado com o Coração Revivido também, que é o mesmo passivo que aumenta o acúmulo toda vez que alguém perece no seu time. Ele vai aumentando os seus pontos de vida toda vez que ele revive conforme o level dessa skill. Então quanto mais leve você tem nessa skill, mais ponto de vida ele vai recuperar também. Velocidade da luz. Ele seria um personagem não tão relevante atualmente se ele não tivesse essa velocidade S daqui. Porque se ele fosse, por exemplo, o Xion da vida, que é uma velocidade B, ele não ficaria invisível. Ele teria muita chance de perecer. Com sua velocidade base de 355 e mais 30 do seu oitavo sentido, totalizando um total de 385, Se eu não me engano ele está no top 5 personagens mais rápidos aqui do jogo. Isso é um pouquinho roubado até demais, porque como ele fica invisível, acaba que fica difícil controlar ele. Às vezes quem passa dele é a Sacerdotisa, que mesmo com uns 20 de velocidade bônus a menos, mas como a maioria dos canos é cosmado como atacante, acaba que a Sacerdotisa pega os cosmos de suporte com velocidade e consegue ultrapassar o cano aí mais facilmente. Atualmente é só a Sacerdotisa que passa na velocidade para neutralizar o cano. Mas não seria somente a Sacerdotisa. Tem outros que eu vou falar no tópico desvantagem. Energia. O cano é uma estratégia no PVP que a gente utiliza bem pouco, mas eu já utilizei alguns times que eu precisava das 3 de energia para poder ativar o Chiriu Divino. Então para eu jogar com o Chiriu Divino, depois o Chiriu Divino fica custo zero, entre aspas. Mas aí eu sempre uso o Chiriu Divino com custo zero a maioria das vezes, para falar a verdade. Só quem vê meus gameplays com o Chiriu Divino, fraga como é que é. Mas vamos lá. Ele gerou lá a 3 de energia adicional na primeira rodada e eu passo para o Chiriu. Então eu utilizo no PVP mais para isso, porque é muito importante que ele gere energia para ele mesmo, para ele ficar invisível, já que 3 de energia toda rodada é uma coisa bem complicada, principalmente na primeira. Vocês estão ligados, né? Outro detalhe também é que ele aumenta energia a partir do level 3 da sua passiva do Fantasma de Gêmeos. Ele aumenta 1 de energia no level 4, 2 e no level 5, 3. Por isso que geral gosta de deixar essa habilidade no level 5, tanto pelo custo mais 3 de energia que ele vai ter, além dele dar mais um hit, aumentando bastante o dano final dele, em lutas que duram aí 4 rodadas para cima. Referente ao PVP, eu utilizo ele muito mais como gerador de energia. Tem muitos times que eu tiro a Atena ou o Kiki para utilizar ele, tá certo? Isso é bem da hora. Por exemplo, a Provação de Atena, eu utilizo ele para dar 2 turnos para o Saga de Gêmeos já dar um estouro na primeira rodada, que o segundo ataque do Saga de Gêmeos regaça bem mais do que, acho que, todos os personagens aqui do jogo. Beleza, falei aí das vantagens do cano de gêmeos. Vamos falar um pouquinho agora das desvantagens do cano, beleza? Mas antes eu falo das desvantagens, não esqueça de deixar a morar para o canal, beleza? Deixando o seu like, a sua inscrição e, se possível, indicar o vídeo compartilhando para a sua legião ou para algum iniciante e por aí vai. Ou esse vídeo ou algum outro vídeo aqui do canal, beleza? Isso aí ajuda bastante, tanto desse vídeo ou do vídeo indicado, quanto também o canal. Agora vamos falar das desvantagens do nosso amigão aqui, que tende a ficar assim. Que, para quem tem um córdice bem fechadinho, já fica bem fácil lidar com o cano de gêmeos. Por isso que o cano de gêmeos, em hunts mais baixo, que é a galera que não tem um córdice tão fechado, tem dificuldade em eliminar o cano de gêmeos. Mas, para quem já está em hunts mais alto, e tem a maioria dos personagens que eu vou citar aqui, ele não fica um personagem tão perigoso. E o principal motivo é... As garotas piram nele, né? XUMM. O XUMM é o principal córdice do nosso amigo, o cano de gêmeos, porque ele é córdice de atacantes que atacam rápido, né? Então, o cano de gêmeos é um dos atacantes mais rápidos do jogo, né? Ele tirou o seio divino, e ele é o principal córdice do cano de gêmeos também, beleza? O ideal é que tenha fênix negra. Para quem viu o meu vídeo do Odisseus F1, eu joguei lá com o cano de gêmeos, mostrei lá também o meu XUMM, que é level 4 aqui, enfrentando os level 5. E eu vou deixar esse vídeo indicado para quem quiser ver as gameplays lá. Eu jogo com o cano de gêmeos, com o Odisseus F1, e mostro também o XUMM lá também, beleza? Como é importante ele ter a fênix negra level 5. Um outro cauter que é bastante perigoso para enfrentar o cano de gêmeos, que é um dos principais cauter, o Mew de Pápio. Borboletão, ele consegue acertar os oponentes invisíveis, então não interessa se o cano vai estar invisível ou não. Se você não estiver protegendo ele, principalmente com a June, o Mew consegue finalizar uma vida do cano muitas vezes. O Mew, quando ele transforma, ele dá dois ricks, né? Ele dá aqui a evolução da borboleta e dá mais o mundo das borboletas. E isso muitas vezes já acaba com a vida do cano e ele revive. Se o Mew tiver mais uma rodada, muitas vezes, na rodada 2 mesmo, o Mew consegue finalizar o cano, caso o oponente já tenha aí um curandeiro tipo o Hipnos, tipo o Shun-MM e o Mew já se transforma no borboletão sozinho. Na segunda rodada, você já tem um Shun-MM ou uma Luna para dar duplo turno para o Mew e finaliza o cano do oponente desprotegido. Borboletão é caçador de cano. Esses são os dois cautas mais efetivos contra o cano, mas vou dizer agora uns pés no sapato do cano, beleza? Porque tem alguns que incomodam quando entram em cena, quando o cano de gêmeos joga, que eu lembrei no momento, tá? Pode ter mais alguém. Vocês vão comentando aí nos comentários, óbvio, né? Ó, uns pés no saco. Atualmente são os atacantes em área, mas o único dano relevante é o Thanatos, beleza? Que nós temos atualmente. Futuramente nós teremos o Despertador Arashiki, que eu acho que vai incomodar bastante o cano também. Temos o Yoga. Ele consegue utilizar o pó de diamante. Então, se o cano já está lá com três selos, ele já consegue ser congelado pelo pó de diamante do Yoga, porque é indiferente, se ele estará invisível ou não, vai ser congelado. Chaka de Virgem, mesmo ele perdendo na velocidade, né? Já que o Chaka de Virgem tem 86 de velocidade a menos, se eu não me engano, comparado ao cano, então fica mesmo ele cosmado como suporte, é difícil ganhar ainda a competição contra o cano de gêmeos. Então, o Chaka de Virgem, mesmo ele perdendo na velocidade, ele consegue emudecer o cano, né? Então, é só ele acertar alguém na lateral do cano, que ele mudasse o cano e o cano vai ter que usar o seu ataque base na segunda rodada, deixando ele desprotegido para ser finalizado facilmente, se não tiver nenhuma defesa para o cano. Sem comentários, Saga Maligno, né? O cano atacou, Saga Maligno finaliza o cano. Sim, ele finaliza o cano. E como citado, a Sacerdotisa é o único que consegue acompanhar aí o nosso amigo cano na disputa de speed, ver quem tem mais duplo speed de sortudos de triple speed para conseguir aí silenciar, deixar ele caladinho o cano já na primeira rodada e deixar ele um alvo fácil para ser eliminado. Atualmente, são esses os Cauters do nosso amigo cano de gêmeos, beleza? Mas ele não tem apenas essas desvantagens. Ele tem uma desvantagem que me incomoda bastante, é porque ele não é tão interessante e tem dois subatributos que não funcionam com ele. Roubo de vida, não adianta você cosmar roubo de vida, ele não recupera vida, só se você tiver algum curandeiro no time mesmo, porque ele só vai causar roubo de vida no seu primeiro ataque aqui, tá certo? Porque os demais ataques é o fantasma que está causando dano. O fantasma não recupera vida para o cano, ele recupera vida para ele, né? Mas ele não tem vida, o fantasma, então é indiferente. Roubo de vida fica um pouquinho inútil, não é tão efetivo você gastar os seus cosmos de roubo de vida no cano. Se você está sofrendo com ele, sofrendo dano em área, por exemplo, pense em colocar algum curandeiro no seu time. Outro que também não é tão efetivo é a perfuração de defesa cósmica, tá certo? Perfuração de defesa cósmica como ele causa dano verdadeiro, então não adianta você pôr os cosmos mais hypados atualmente para atacantes de ataque cósmico, que é o nosso Cântico do Dragão e Mundo Inferior. Eu tentei até fazer uma build, tá? Dele lento, eu cheguei a gravar, mas deu zica na gravação. Enfim, vou tentar gravar uma build dele um pouquinho mais lento para dar duplo turno da luna, para vocês verem como é que funciona e ver a efetividade também, tá? Mas esses dois cosmos bons para atacantes cósmicos, infelizmente, não estão válidos para o cano de gêmeos. Outro problema do cano de gêmeos referente a cosmo lendário é que só esse cosmo que funciona com ele, tá? Qualquer cosmo de aumento de dano que você gostaria de colocar nele não vai funcionar, porque só vai funcionar no primeiro hit, já que o fantasma, o único cosmo que dá benefício para o fantasminha é a flor de equinócio, ou seja, o primeiro hit do cano, ele não tem adicional de dano, mas aí os hits do fantasma vai ter o adicional de 20% do dano, beleza? Porque é considerado uma unidade invocada, tipo a esquila do Yoh. E já que estamos falando de cosmo, vamos falar aí de sub-atributos ideais para o nosso cano. Como eu já disse, é muito importante que ele tenha velocidade para ele ficar invisível muito rápido, então, velocidade. Você precisa de velocidade, ataque cósmico de preferência percentual e dano cósmico. É isso que você precisa aqui para procurar nesses principais cosmos, tá certo? Aí os sub-atributos, você vê o que tem de melhor para você refinar. Referente ao lunar, conforme o meta, tá certo? Mas procura esses sub-atributos aí também. Se você vai querer aumentar mais o PV dele, ou se você vai achar, por exemplo, uma expressão espiritual, cosmos aqui com defesa flash serão melhores, porque ele tem uma defesa piorzinha. Referente ao estrela, ele fica limitado ao beija-flor, já que o mundo inferior não vai funcionar nele. Então, sobrou o beija-flor e o lendário somente flor de equinócio. Toda a parte teórica do vídeo já foi. Agora, para encerrar o vídeo, vamos para uma parte prática. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para apresentar o meu time titular dos Duelos Sagrados, tá? Esse é o time que eu farmo as minhas vitórias nas missões dos Duelos Sagrados. É o que eu tenho maior efetividade, é um sonho de consumo, né? Porque eu estou esperando a Afrodite tem dois meses, então é só aqui que eu jogo com a Afrodite. Então, vamos mostrar aqui como é que está. Então, colocamos aqui. Deixa eu ver, ele vai causar muito estrago na primeira rodada? Não, então já vou dar uma ruína aqui nele. E vamos colocar aqui no chum de vinho. Aqui eu já vou no... No high, que... Sei lá. Tá vendo que isso é um dano branco e tal, né? Verde de cura, branco do dano verdadeiro do segundo ataque. Então, você fica ligado. Aqui eu já gosto de usar o Juni, como ele é bastante papel, né? E tal. Aqui eu enfrento o Tanatos toda hora, já que eu estou com mais de 2 mil pontos aqui. Então, eu sempre encontro a galera que já tem um cólex bem fechadinho também, como vocês podem ver aqui, né? Já tem todos os metas, podemos dizer. Inclusive, vocês estão vendo aqui o meu Hypnus. Olha que bonitinho o meu Hypnus. Ele é de Jacinto. Vai sair essa semana. Review do Hypnus de Jacinto. Jogando com ele lá nos duelos galácticos e mostrando para vocês como ele é eficiente. Agora eu estou pensando em quem que eu poderia dar 2 turnos aqui. Tem que ser no chum, né? Por que que eu estou pensando? O chum divino está em campo, é o Tanatos nele. Eu esqueço de tirar essa animação. Para quem não sabe, tira no Configurações. Então, para quem queira ativar, também é no Configurações. Olha, ele ativou. Nossa, ele ativou, velho. Triste. Então, beleza. Vamos no chum aqui. Agora já damos aquele perdido básico. Como vocês podem ver, aqui, ó, meu já está com 3 de determinação, tá certo? E ele vai ganhar mais 3 de determinação agora. A gente vai mudar o alvo para o chum MN, então, né? Então, aqui, ele já tem 3 de determinação. Ou é 3 de determinações? Eu estou confuso agora nos breves. Mas, ele vai dar mais um hit extra agora. E se alguém tivesse perecido, ele estaria com 9, né? 3 da primeira rodada, mais 6 de alguém pereceu. E aí, por isso que ele dá mais um ataque adicional na segunda rodada. Porque alguém perece. Só que ele não dá mais 2 ataques adicionais, 3, na verdade, porque ele é um 9, não um 10, né? Que conta a cada 5. O que é isso? Mas, por enquanto, tá ok. Se eu fazer o contrato com a Afrodite, eu não sei se seria uma coisa boa. Embora o meu Afrodite aqui poder ativar a lança sem alguém, mas vai ficar sem lança mesmo. O Afrodite aqui é de víbora, né? Normalmente é nada, né? Estou enfrentando o Tanaka. Deixa eu já tentar reduzir aqui o dano do Hax. Será que eu consigo eliminar o Shiryu? Acho que eu vou tentar eliminar o Shiryu aqui. Beleza, vira o fantasma. Beleza, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. e eu vou te ensinar. Vá para o T-Rex. Vá para o T-Rex. Vá para o T-Rex. O mundo do闇. Pô, ele ficou com os dragões. Eu nem sabia que ele ficava com os dragões. É, agora vai ficar um pouquinho complicado, hein? Será que ele vai gastar dor de energia? Ele vai abdicar de recuperar a vida do deus dele? Vamos conferir. Eu acho que eu faria isso, viu? Porque ele pode usar o contrato. Deu zica, hein? E o problema é que o Shiryu ele perdeu também, né? A redução do ataque e do dano dele, né? Do Jacinto. Então ele foi com dano full, praticamente. Acho que eu vou tentar eliminar o Shun aqui. Ih, agora pereci. Porque a Juni pereceu. Será que o Kano vai vingar aqui? Se eu tivesse guardado um de energia com o Kano, filho, eu acho que vai dar para vingar, hein? Eu acho que vai dar, hein, gente? Vamos colocar aqui nele. Meu Kano já está com 20 de determinação, então ele vai dar os 5 Ricks aqui. Vamos finalizar aqui. Meu Kano ainda tem o revive, né? Ah, tinha que ir na Atena. Atena é um inferno quando isso acontece. Ah, pensei que... Ok, ela reviveu o full life, como eu mencionei para vocês. Meu Shun MM vai passar aqui dois turnos para o Kano. Eu acho que eu venci, viu? o Kano finish. Então é isso que é Valores Amazonas, essa foi a review do Kano, então como o vídeo já teve muita explicação e ficou muito longo, eu já vou encerrando, mas se vocês quiserem complementar com alguma informação adicional, deixem aí nos comentários que eu gostaria de saber também algumas informações que eu não passei desse vídeo para futuras explicações sobre o Kano. Vantagens, desvantagens, Cautes e por aí vai, beleza? Eu vou ficar por aqui e claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!